Olá galerinha, tudo bem com vocês? Esse que eu vos falo é o professor Wagner Costa. Estou aqui atendendo a solicitação de alguns colegas professores e também alunos sobre um aplicativo que seja capaz de fazer videochamadas. Inclusive até esse vídeo que eu estou produzindo, estou usando esse mesmo aplicativo que é o Zoom Meet. Então estarei passando aqui apresentando na verdade esse site no qual constam algumas instruções e tutoriais e eu vou estar deixando o link aqui do mesmo nesse vídeo, tá ok? Então o Zoom Meet ele é capaz de fazer videochamadas e ainda mais nesse período de quarentena, que está sendo tão viável nessa atual circunstância. Com o coronavírus e a quarentena, a principal forma de interação entre as pessoas passou a ser por videoconferências. A pandemia do Covid-19 fez com que aniversários e datas especiais fossem comemoradas à distância e reuniões de trabalhos fossem realizadas por chamadas de vídeo. Com isso, os apps de videochamadas começaram a ser muito utilizados por todos e aqui esse site apresenta um tutorial sobre como usar. Eu acho que vale a pena estar repassando para vocês. Então aqui o mesmo fala, descreve o que é o Zoom, né? Que é um aplicativo de videoconferências e está disponível tanto para Android quanto para iOS e é gratuito e permite fazer videochamadas pelo celular com até 100 pessoas ao mesmo tempo. Lembrando que, na versão grátis, o tempo máximo são de 40 minutos. Depois disso, a ligação é desligada automaticamente. aqui vocês também encontram algumas sugestões de planos de internet para vocês poderem fazer videochamadas com esse aplicativo. Tem também como funciona o Zoom, as funções do Zoom, tudo detalhadozinho, certo? Eu não vou estar passando porque é muito longo e o vídeo ficaria grande demais. Como usar o Zoom pelo celular, é possível, você pode baixar, tem o passo a passo aqui. Como eu já disse, eu vou deixar a descrição, o link do site na descrição desse vídeo. Como usar o Zoom pelo computador, ele é muito bom e bem produtivo. Como fazer uma Zoom videoconferência, tem também explicação. Como enviar mensagens de textos pelo Zoom. Como gravar videochamadas no Zoom. Zoom em preços e planos. Aí vocês tem as opções aqui, porque o Zoom ao invés do WhatsApp, ele vem dando as justificativas aqui, tá bom? Então, o site oficial vou estar deixando a referência aqui no vídeo. Para você que gostou da indicação, deixe o seu like, compartilhe e curta. E confira, vale a pena. É um aplicativo muito bom e viável nesse período tão difícil que nós estamos vivenciando. E a você também que é professor, é também um recurso para estar estreitando os laços, né? Com a comunidade escolar, uma família, entre outras coisas. E é um recurso que pode ser usado por qualquer pessoa, tá ok? Deixe o seu like, compartilhe, curta e se possível também se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!